Bem-vindo galera a mais um vídeo do canal. Hoje é um dia bem legal, porque hoje a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos plantar, ou eu vou plantar uma árvore, o Abrão vai plantar uma árvore. Plante uma árvore, ajude o meio ambiente. É isso aí, vamos lá. Dizem que uma das coisas que devemos fazer antes de morrer é pontão A. Então esse item aí nós já vamos cumprir. Não tem jeito, tem que passar pela ponte. Vamos arrumar aqui, ó. Ah, tá bem maravilhado. Vamos arrumar a ponte, papai. Ficou bom, hein? E hoje nós estamos aqui no nosso lote. Ele não tem nada ainda, é só o lote mesmo, só um pedaço de terra. 400 metros apenas, mas é nosso então, esse que é bom. Então vamos plantar alguma coisa aqui, para a gente movimentar o terreno. Vamos deixar a terra parada. Plantar umas árvores frutíferas. Vamos plantar o que hoje, amor? Acerola e limão. Acerola e limão. Vamos ver se vai dar certo aí. Daqui quanto tempo será que a gente começa a colher limão e acerola aqui? Não sei, mas vamos descobrir. E plantar, cultivar, cuidar e a melhor parte colher os frutos. É isso aí. Pé de limão. Para a gente fazer uma caipirinha. Quando ele estiver cheio de fruta, a gente vai fazer umas caipirinhas boas com esse limão aqui. Aqui é um pé de acerola, ó. Beleza? Fazer um suquinho de acerola, caprichado, bem geladinho e azedinho. É bom demais. Como a gente não vive aqui, né? Nós viemos mais ao final de semana. Então a gente preferiu comprar logo as mudas. Porque não tem como ficar acompanhando todo dia, cuidando todo dia. E então com as mudas é mais fácil do pé vingar, né? Dar certo. E aí nós vamos fazer algumas engenhocas aqui para armazenar água. Então confere aí com a gente. Os acessórios aí que a gente vai causar o enxado. Uma escavadeirazinha para cavar o buraco. E o substrato que a gente comprou para misturar com a terra. E colocar na covade da árvore. O negócio é não deixar o mato crescer igual estava da última vez. Se vocês viram o vídeo, se não viram, eu vou deixar o cardzinho aqui. Da última vez o mato estava muito alto. E a gente usou a roçadeira para tirar. E foi bem difícil. Agora como o mato está baixo ainda. Ainda mais por causa da seca que está em Brasília. Está mais fácil de tirar. Então só capinando aqui. Tirando essa parte mais alta do mato. Que já está ótimo. Que já ameniza bastante. Isso aqui é algo que todo viajante, aventureiro, tem que ter dentro do carro. Olha só. Ele é um alicate. Tem cortador de unha. Tem canivetezinho. Chavezinha de fenda. Chave Phillips. Tem tudo em um só aqui. Bem prático. Agora vamos tirar o saco aqui do pé de limão. Plantar aqui. Misturar o substrato junto com essa terra aqui. E cobrir. Tchau. Entrei. Das Sip. Tchau. 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 Música Música Tá cansado meu bem? Tem que valorizar a galera que trabalha com essa mão de obra pesada aqui, viu? Que vive da terra mesmo, que chato, é fácil não. Música De contribuição, mas que tá exigindo muito esforço físico meu, já estou cansada. Música Nós não temos experiência com plantação, mas a gente põe a mão na massa e a gente só aprende assim, tentando, né? Então, não pode até medo, estudar um pouquinho, tirar algumas dúvidas com algumas pessoas que têm mais experiência e botar a mão na massa e fazer, porque é só assim que a gente aprende. E quanto mais coisas a gente tenta fazer, mais experiência a gente vai adquirindo. E isso é muito legal. Seja útil e ajude sempre do jeito que você pode. Mô, não esquece de beber água. Obrigado. Como vocês podem ver, que é só o loche, né? Não tem nada. O Abraão tá indo lá em cima, na entrada do condomínio, buscar algumas garrafas com água. E tem uma caixa d'água. Vou mostrar pra vocês agora a tática pra gente irrigar a plantinha enquanto a gente não estiver presente. Música Água Deixar nossas plantas hidratadas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um furinho ali, do lado da raiz da planta e virar uma garrafa pet e deixar a água caindo nela lá. Acho que vai ser difícil, né? Vamos ver. Vai dar. Já foi. Aí, ó, sempre ande com esse alicate multifuncional aqui, ó. Vira aqui. Pronto. É uma maneira que a gente pensou aí de continuar deixando a terra mais úmida e molhando a raiz da árvore. É isso aí, galera. Por hoje é só nossas árvorezinhas plantadas. O sol tá começando a judiar aqui agora e é hora de ir embora. Semana que vem a gente volta aqui pra aguar essas plantas e ver como é que tá também, ver se tá crescendo. E mostrar pra vocês, tá? Desenvolvendo ou não? Tomara que dê certo, galera. Vai dar certo. Vibração positiva aí pra gente. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço pra vocês. E não esqueça de se inscrever no canal também. É isso aí. E vamos que vamos, meu povo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.